Fala galera, beleza? Eu chegando por aqui, Rodrigo Gamer com mais um vídeo de World Truck e no vídeo de hoje galera, olha só aí ó, vocês estão vendo o DAF cara, quem aí gosta curte também os caminhões da DAF galera, eu adoro mano ó, então eu fiz uma enquete lá no meu Instagram caso vocês ainda não me sigam, o link tá aqui passando pra vocês aí ó, o link tá na descrição na verdade, tá passando na tela pra vocês aí, o meu Instagram que é Rodrigo Viana 02, mano, Rodrigo Viana 02, segue lá, acompanha os stories, tem bastante conteúdo lá também de foto, vídeos, enfim, curte lá, segue a gente, beleza? Então eu fiz uma enquete lá no Instagram né, nos stories, pedindo pra vocês estarem aí, dando opinião de vocês, votando qual que seria o caminhão do próximo vídeo, no caso este né, aí a disputa tava entre este DAF e também tinha um FH galera, um FH rosa, bem bonitão cara, bem legal também, só que a galera preferiu o DAF né, e eu adoro pessoal, particularmente eu adoro os caminhões da DAF ó, pelo fato aqui dos farol de milha no teto, né, esse estilo dele à frente cara, e é claro o farol no teto que mano, é o estilo do DAF né, outras marcas começaram a copiar, mas quem trouxe isso, quem começou com isso aí, foi a DAF né, com os caminhões deles ó, cara, é sensacional o caminhãozinho DAF tá, então estamos engatados aqui ó, num nove eixos né, um bitrem aí, um rodotrem basculante, carga pesada, que é claro mano, o DAF dá conta, tranquilo com o caminhão, é um caminhão esta pesado, um caminhão grande ó, motorização boa, então vamos lá pessoal, seguindo, botando pressão na rodagem, vamos tá falando aí sobre a próxima atualização do World Truck, que tá muito importante, continua acompanhando, deixa aí o seu joinha, e é claro que o aplicativo de skins tá bombando, e o link dele ó, aqui na descrição, pra vocês acompanharem lá, o conteúdo de skins. Antes de eu sair aqui pessoal, vou mostrar pra vocês no mapa, né, pra galera ver aí, saber exatamente, aonde que eu tô jogando né, o ponto certinho, caso você nunca tenha vindo pra cá, recomendo, olha só, tô aqui na cidade de sorriso ó, próximo na verdade, cidade de sorriso, tem uma madeireira que vocês podem tá visualizando ó, e a gente tá bem aqui, localizado bem aqui, beleza? Bom, deixa de enrolação, sim, bora botar pressão né, a bordo aqui do DAF ó, cara, eu acho muito legal mesmo os caminhões da DAF, eu adoro pessoal, principalmente os modelos mais antigos né, aqueles caminhões, é, o modelo mais antigo da DAF, é um dos que eu mais gosto aí, mais curto mesmo cara, são caminhões aí, bem bonitos, olha lá o motor lá, botando pressão ó, botando marcha ali, acelerando, aí sim hein galera, ó, deixa eu tá mostrando pra vocês aqui os detalhes da skin cara ó, bem bacana, bem realista, olha aí ó, 530 cavalos galera, vai achando que o DAF é um caminhão fraco mano ó, quem tem potência e pressão é ele ligão ó, então o painel dele, bem bonito ó, quem não tenha, quem ainda não comprou esse caminhão, enfim, não teve acesso ainda, é bem bonito, e essa região aqui galera, é uma região meio que de atoleiro, bastante estrada de terra, entre aspas aí né, digamos que é uma mini transamazônica, dá pra você ter uma pequena experiência de como é rodar na transamazônica, vindo né, pra esse lado aqui, de sorriso, é, principalmente nesse trecho né, dessa madeireira aqui, aonde você tem essa pequena sensação né, é claro, eu vou tá ajustando aqui a câmera né, pra tá captando aí um ângulo legal ó, da travessia do caminhão, por essas estradas aqui alagadas, enfim, difíceis aí ó, vocês podem tá acompanhando que o DAF tira de letra cara ó, olha aí que top, o conjunto também ficou bem legal ó, o bitrenzinho aqui ó, o rodotrem, show de bola cara ó, caminhar um veículo longo né, 23 metros, olha aí ó, deixa eu alterar um pouquinho a câmera, eita, quase que eu bati aqui no meio dos troncos, olha lá, eu tô alterando aqui um pouquinho galera, pra vocês verem como que é né, todos os detalhes aqui da região ó, a parte que eu falei pra vocês ali, é, que é meio alagada aqui a estrada, ó, tem atoleiro, fica mais difícil, é claro, que tivesse chovendo, ficaria um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, né, essa travessia aqui, mas como o tempo tá, enfim, bom, então é, digamos assim, é normal, é bem tranquilo, mas se o tempo tivesse um pouquinho mais ruim, a gente teria com certeza problemas aí sérios, pra fazer né, esta travessia, do que tá alterando um pouquinho aqui a opção da câmera, e olha aí, vocês vão tá vendo aí o DAF né, passando, então galera, o objetivo, o assunto desse vídeo é claro, é falar sobre a atualização que está quase chegando já, beleza, e o pessoal pergunta bastante né, a dúvida aí, Rodrigo, o que teremos na nova atualização aí do World Truck? Galera, seguinte, eu tenho quase certeza absoluta que a próxima atualização aí, vai tá chegando um caminhão novo, é, um caminhão novo chegando aqui no World Truck, isso aí cara, eu tenho digamos assim, um 90% aí de certeza, tá, que eles vão tá trabalhando em um novo caminhão, e esse caminhão, ele, aí também é uma outra certeza né, que eu tenho, que tem grandes chances de vir aí pessoal, caminhão antigo né, o caminhão lá da Mercedes antigo, o modelo 1935, 1938, enfim, algum modelo antigo da Mercedes-Benz aí, mas é claro que a gente prefere, é, o Mercedes lá, o 1935 cara, eu acho que aquele 1935 ia ficar muito top aqui no World Truck, a gente tem aí vários implementos né, várias carretas cara, que combinariam muito com aquele estilo de caminhão né, antigo, enfim, tem umas graneleiras aqui, e o mais legal cara, que daria pra fazer muita skin bacana pra ele né, teria muitas opções aqui de skins com faixas, grafismo, enfim, então galera, eu acho que assim, vai tá chegando aí o Mercedes 1935, até em uma das lives né, que o Emerson fez, uns vídeos lá que ele postou falando sobre né, as futuras atualizações, ele tinha comentado algo sobre colocar esse caminhão, opa, saí pra fora da pista aqui, agora voltei, haha, ele tinha comentado, falado né, a respeito de trazer né, de colocar esse caminhão aqui no jogo, que o pessoal pedia bastante, enfim, e realmente pessoal, é um dos caminhões mais pedidos aí, dos modelos antigos, que também tá faltando né, a gente tem aí, é, por exemplo, caminhões antigos da Mercedes, a gente tem ali o 1934 né, que é um modelo bem mais antiguinho, mas seria legal o 1935 né, que é um modelo aí, mais digamos assim, popular, enfim, que a galera gosta mais, as opções de skins seriam muito maiores, coisas muito mais legais, e também é um caminhão aí, igual eu falei que o pessoal pede bastante, então, tem grandes chances aí galera, que a próxima atualização que tá chegando, ser aí o Mercedes, os 1935, beleza? Tem cara, muita chance mesmo viu, mas vamos ver aí como que vai ser né, como se diz o desenrolar da coisa, opa, passei meio que direto aqui, mas igual eu falei pessoal, chances de vir tem né, se ele não vir agora, futuramente ele vai vir, mas eu acho que já vai vir nas próximas aí, e assim, como eu falei, eu acho 90% de certeza de ser um caminhão, mas pode ser que eles coloquem alguma outra função, ou traga cidades tá, mas cidades eu acho que, por enquanto, não é descartado a hipótese, é claro que eles vão aumentar mais o mapa, mas cidade pra próxima atualização, eu acho que não cara, eu acho que não, na próxima agora, eu acho, como eu falei, quase certeza de ser um caminhão novo, se não vier o caminhão, vai vir alguma função nova né, alguma coisa que tá faltando, por exemplo, rádio IPX, dentre outras coisas que faltam aqui no jogo, que eles vão tá trabalhando pra trazer aí o mais breve possível, mas a primeira atualização aqui do ano de 2022 está quase chegando, lembrando também aí pessoal, não sei se vocês esqueceram né, mas essa atualização aqui agora, né, ela vai ser a primeira atualização aí do ano né, que o World Truck, enfim, desde quando começou o ano de 2022, ele não atualizou ainda, a gente tá aqui em fevereiro, já estamos no segundo mês do ano, praticamente né, finalizando, e ele não atualizou ainda, eu vou parar aqui porque eu fiquei sem combustível, olha só, o caminhão tem potência, mas também bebe algum combustível hein galera, bebe algum diesel aqui ó, vou até descer dele, é isso aí pessoal ó, já mudei até um pouquinho aqui o clima do jogo, o meu tempo ó, e o DAF pessoal, é bonito hein, cara, eu adoro pessoal, adoro, não sei se vocês gostam, curtam assim também como eu ó, esses caminhões aqui da DAF, mas são lindão né cara ó, e tá se popularizando muito no Brasil viu, por onde eu rodo aí ó, sempre tem o modelo da DAF passando, principalmente os modelos mais antigos, é como eu falei, os modelos mais antigos, é os modelos aí que eu mais gosto, inclusive tá chegando lá no The Hold, um desses modelos aí mais antigos cara, vai ficar top hein, mas galera, igual eu falei, a primeira atualização aí está quase chegando, vamos ficar ligado aqui no canal, que vai ter sempre né, informações, atualizações, vídeo aí de atualizações, então quando aqui sair alguma notícia, ou atualizar, eu vou trazer para vocês em primeira mão, vocês não vão perder nada, então é muito importante, o seu joinha, seu comentário, ativar ali o sininho de notificações, para receber sempre em primeira mão, todas as notícias aí, todos os vídeos aqui do canal, todo o conteúdo, e me sigam lá no Instagram né galera, acompanha lá os stories, eu faço enquetes né, mostro aqui, como que é as gravações, o meu setup, enfim cara, tem muito conteúdo bacana, lá no Instagram também, e vamos galera, torcer né, cruzar os dedos aqui, torcer, que o próximo caminhão aí, a próxima atualização, seja, o Mercedes aí, o 1935, tomara cara, porque, realmente vai ser top demais, imagina aquele painelzão bonito, aquela modelagem da cabine, cara, aquelas skins né mano, já estou imaginando, como eu te disse, imagina a cena, já estou imaginando aqui ó, eu tenho certeza, que muita gente vai gostar, vai curtir também, então galera, eu vou estar ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, e, tchau!